Notícias do Sul de Minas. Uma mulher de 29 anos morreu após ter sido atropelada e arrastada por 15 metros por um carro, na BR-459, em Pouso Alegre. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o motorista estava embriagado. Bem, as mulheres estavam pilotando uma moto quando foram atingidas na traseira por um carro. A moto foi arremessada para a lateral da via e a mulher ficou presa embaixo do automóvel. A vítima foi identificada como Regiane Alves, que era técnica de enfermagem, na Fundação de Ensino do Vale do Sapucaí. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o motorista do carro contou que, ao iniciar uma ultrapassagem, deparou-se com a motocicleta na frente e não conseguiu evitar a batida. A motociclista, segundo a polícia, foi arrastada por 15 metros. Bem, o corpo de bombeiros resgatou a condutora em estado grave, com politraumatismo. A guarnição usou macacos hidráulicos para levantar o carro e uma prancha para retirar a vítima debaixo do veículo. Após dar entrada no hospital, ela não resistiu aos ferimentos e morreu. O condutor do veículo, um homem de 31 anos, aparentemente nada sofreu. Ele ficou sob custódia da Polícia Militar, aguardando as averiguações. O motorista foi submetido ao teste do bafômetro, que deu positivo.